Oi galera, hoje a gente vai jogar Roblox, só que a gente vai aqui, a gente tá jogando esse modo aqui de jogo, que vocês até já viram, só que a gente vai até o level 16, tá gente? Então, antes de começar o vídeo, deixa o like e se inscreve no canal, tá gente? Eu não perdo nenhuma notificação, tá gente? Vamos começar isso, deixa eu aumentar o som do meu celular, agora vai! Bom galera, paciência para a palha do meu celular, tá gente? Então, vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou dar uma pausa onde eu vou chegar, tá, gente? Eu não vou desistir disso. Ai! Tô preso. Gente, eu fiquei preso. Deixa eu subir. Eu vou dar uma pausa pra eu subir aqui, tá, gente? Gente, eu tô aqui, que eu passei dali. Mas não aguento mais. Eu tô aqui, gente. Eu tô aqui, gente. Eu tô aqui, gente. Eu tô aqui, gente. O que é isso? Cara, eu tô aqui. Gente, eu vou que passar disso. Eu vou que dar pausa pra eu passar disso, tá, gente? Não aguento mais. Olha, gente. Não, eu não consegui chegar aqui, ali. É porque o level tá muito difícil. Eu não vou que me passar. Então, eu vou deixar isso. Só pra... Eu vou dizer que eu só vou jogar até o último level em março, tá? Então, eu tô aqui. Se vocês gostaram do vídeo, se gostou, se inscreve no canal e... E deixa like no vídeo, tá? Então, tchau. 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 Tchau.